Hoje a gente tem muitas máquinas no campo com um altíssimo grau de tecnologia embarcada, assim como hoje está acontecendo nos caminhões. Ou seja, tem muita informação sendo utilizada pelos processos internos, computadores de bordo, etc. Só que essa informação, o que acontece com ela? Ela fica na máquina. E como a gente vê já da indústria 4.0, existe um potencial muito grande para que essa informação possa ser utilizada para melhorar o processo. De que forma? Análises preditivas, manutenção preditiva, até propriamente para uma orientação de como o operador precisa conduzir a máquina, que também é uma situação bastante comum na condução de um veículo na estrada. Então, com base nisso, o que acontece? Com a conectividade, eu posso ter um grau de aviso prévio muito maior porque a máquina está conectada em tempo real. Ou seja, imaginando uma máquina no campo que está fazendo um trabalho ruim de colheita, se eu não tiver conectividade, na verdade eu vou fazer um trabalho de autópsia. Porque o problema vai ter acontecido e já não tem mais nada que eu possa fazer. Com a conectividade, na verdade eu passo a fazer um trabalho de diagnóstico, onde eu, inclusive, consigo interferir na operação e corrigir o problema mesmo antes que ele aconteça. Então, essa é a grande oportunidade, é de responder de uma forma mais ágil, mais rápida e conseguir eliminar os desperdícios dos problemas. A TIA e a Nokia são os parceiros humanos tecnológicos que estão também nessa iniciativa. Eu falo, você estava me falando agora um pouco do que isso pode trazer de benefício para os caminhoneiros e transportadores. Você que já faz parte de uma empresa bastante conhecida desse segmento. O que você pode dizer para esse pessoal que está na expectativa também dessa tecnologia? Claro, a proposta do Gonecter Agro é uma proposta de uma tecnologia aberta, simples e super acessível, que é o 4G, já em 700 MHz, que é uma frequência já utilizada nas cidades. Então, a solução é uma solução que funciona com o smartphone que você tem em uso na cidade. Você vai cobrir o campo com uma tecnologia super simples e fácil e acessível. Sendo que, à medida que você vai cobrindo o campo, você vai cobrindo as estradas também. E aí existe um benefício correlato realmente de trabalhar da lavoura ao porto e trazer realmente um benefício para o caminhoneiro tão necessitado de uma melhor cobertura nessas estradas do Brasil. Esse Brasil tão grande, quem conhece o Mato Grosso, que são poucas pessoas do Brasil que conhecem, sabe do que a gente está falando. Realmente, as cidades são muito pequenas, as regiões de plantio, as regiões do município onde tem as grandes plantações, são muito pouco cobertas. E aí, justamente, todo esse ganho que a gente tem em conectar as máquinas e conectar as pessoas, vai trazer justamente uma conectividade que vai ajudar os caminhoneiros nesse Brasilzão enorme. Então, é isso aí, pessoal. Além desse resumo aqui que nós tivemos agora desse projeto, você encontra mais detalhes no site cargapesada.com.br. É a revista Carga Pesada na cobertura da AgroShow 2019. Obrigado, pessoal. Fiquem com a gente.